Olá, meus amigos entusiastas dos ônibus! Não esqueçam, no próximo sábado, dia 14 de março de 2020, a partir das 10 da manhã, estará ocorrendo a nona edição da Expone 500. Ali estarão expostos diversos ônibus, novos e também os mais antigos. Nosso amigo Oswaldo Borne, aí como a gente, né, o famoso busólogo raiz, nem inventavam o termo busólogo, nem havia sido inventado, e a gente já curtia, pessoal. Não esqueçam, eu estarei ali com vocês, a partir das 10 da manhã, o endereço e maiores informações está aí no banner na tela. Nos vemos, com certeza, lá! Olá, meus amigos do canal Ônibus em Trânsito. Hoje é dia 9 de março de 2020, aí, pessoal. Segunda-feira, iniciando a semana, na verdade, já está acabando a segunda-feira, né, meus amigos? É, devido aí bastante trabalho aí, pessoal, é, manutenção do nosso veículo, do nosso ganha-pão aí, é, e algumas atividades também, não consegui postar o vídeo ontem, meus amigos. Mas, na sequência aí, vocês vão ver 10 unidades aí de ônibus disponíveis no mercado. Dessa vez, como vocês observaram no título, unidades de renovação de frota de grandes e pequenas empresas. Pessoal, agradeço a todos que entraram em contato comigo aí, é, peço desculpa ao pessoal que eu não tenho conseguido responder rapidamente, prontamente aí, mas, enfim, vamos ao vídeo e, necessitando entrar em contato, tá aí o nosso Instagram e o e-mail. Um grande abraço e vamos ao vídeo que interessa. Amigos, temos aí na tela esta belíssima unidade, isso mesmo. Trata-se do Paradiso Geração 7, Paradiso 1800 DD, é o Double Decker, 8x2, famoso 4 patas. Montado sobre o consagradíssimo chassi Scania K420, 8x2, versão leito total, isso mesmo. Ele é do ano 2011, meus amigos, são 40 lugares apenas. Leito na parte inferior e superior do salão. Carro muito bonito, excelente estado de conservação aí, pertencente à aviação Progresso, tradicional empresa. Observem, meus amigos aí, o salão de passageiras, essa versão leito realmente é uma beleza, né? Vamos, vamos e venhamos, né? Detalhe aí das poltronas espaçosas, né? Enfim, não é o leito cama, mas é um carro bem confortável. Ele possui duas geladeiras, sistema de ar-condicionado, calefação, sistema de entretenimento, com TV e DVD. Apoio para as pernas. Realmente o carro está muito conservado. Aí o detalhe do painel do Scania, meus amigos, é o famoso aí, câmbio automático que o pessoal tanto gosta, o Opticruise. O valor, apenas, apenas 540 mil reais. O veículo está na capital paulista. Lembrando, meus amigos, antes de falarmos aí de mais um G7, pessoal, as informações a gente coloca lá naquela página lá, falando a respeito dos veículos anunciados, e algumas pessoas insistem em algumas colocações que devem ser feitas com os proprietários dos veículos. Por isso a gente coloca o número de contato, beleza? Mais um, Paradiso Geração 7, é o Paradiso 1200, é, meus amigos. Esse aí, não sei por que motivo, né? Foi tentado, entre aspas, ocultar o nome da empresa, mas a gente já sabe que é da Unida, né? Empresa carioca. É um carro sobre o chassi Mercedes-Benz, Esse é o O500R-SD, é, 360 cavalos, né? Ele é ano 2013. É um carro bem bacana aí, bem bonito, a mecânica também é bem adequada à proposta. É um carro, uma versão aí, convencional, né? Se é que se utiliza-se ainda essa denominação, pois é um carro de 50 lugares. Tá aí o salão de passageiros, a gente pode observar que esse padrão é bem bonito, esse padrão aí dos primeiros G7, é, possui aí as telas de exibição de filmes, como o nosso amigo Júlio Costa gosta de falar, né? É, ele possui ar-condicionado, naturalmente, a famosa geladeirinha sanitária. E também tomadas USB em todas as poltronas. E tá aí, pessoal, apenas 20, aliás, apenas 400 mil reais. Região do Rio de Janeiro, né? Código 21, aí, é com vocês nos comentários. Agradeço e com certeza vou ler a todos. Pois é, pessoal, no mercado aí, vocês pediram aí por estar fazendo uma coletânea de veículos de empresas e a gente procurou outra coisa e vai ter outros diferentes, mas a maioria aí, tendência de mercado, felizmente ou infelizmente, vai ver de que lado você, é o teu critério de avaliação, é Marco Polo, né? Aí a gente vê outro Geração 7, obviamente, mas esse aí é o 1050, 1050, chassi Volvo B9R, motor traseiro. O interior convencionalzinho aí, são 50 lugares, ele é ano 2011, não possui sanitário, nem sistema de entretenimento, nem tomadas USB, enfim, é um carro realmente convencional, possui somente o sistema de ar-condicionado. As poltronas para fritamento são bem adequadas. Painel do voo, também painel bem clean, bem simples, né? Outro carro também que possui câmbio automático, aí tá outro aí na região do Rio de Janeiro, ter um valor, eu penso eu, que um valor bem adequado, 168 mil, ou senão a vírgula, é questão que barateia bastante, é questão de motorização, né? A gente sabe que esse chassi da Volvo, em específico, B7, B9R, dos mais recentes, não falando das linhas mais antigas, como B10M, B58, são veículos de comércio meio complicado, a desvalorização é bem maior do que concorrentes aí, com a mesma faixa de motorização. Agora, tá aí uma foto um tanto quanto embaçada, porém, apareceu um exemplar do Mascarello, é o Grand Flex, e é interessante apresentar pra vocês, ele está sobre o chassi Mercedes-Benz, OF1722, motorização traseira, possui os janelões, travadas, obviamente, pois tem sistema de ar-condicionado, ele é ano 2009, a gente vê, enfim, parece que tá tudo ok, né? Outro carro convencional, interessante, possui até catraca, ele é um carro que rodava lá na empresa, na Atresportes Campo Grande, lá do Rio de Janeiro, é um carro que tem 47 lugares, tem muito o que acrescentar aí, aí a observação é que o número de contato é lá do Rio Grande do Sul, lá da capital gaúcha, código 51, isso não significa que o veículo esteja lá nessa região, dá pra entender agora o que eu tô falando? O código é esse, mas às vezes é um agenciador, alguém que, enfim, faz aquela intermediação entre o proprietário e eventuais compradores, então o veículo tá num lugar e ele tá em outro, dá pra entender assim? Então, ok. Existem vários parâmetros que é necessário analisar na compra de um veículo, o primeiro deles, lógico, obviamente, depois de vista as questões de documentação e tudo mais, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre compra de ônibus usados, cuidados na compra de um ônibus usado, eu vou tentar colocar pra vocês no card aí. Enfim, aí o principal, meus amigos, é o tipo de operação que você vai colocar o carro, já coloquei isso em diversos vídeos, mas até eu quero mandar um abraço pessoal, os novos inscritos e também aqueles que nos acompanham desde o início, a gente tem tentado aí dentro das nossas limitações, tá melhorando, né? Então, é a operação, que tipo de serviço você vai encaixar esse veículo? É o primeiro passo. Aí na tela a gente vê um exemplar muito bonito do Buscar, é o Vista Bus L.O. Eu acho uma carroceria bem atual, entre aspas, né? Não é uma carroceria que destoa muito, né? Alguém já dá aquele aspecto de antigo, né? É um carro bem imponente, ele, ano 2008, trata-se de um chassi Mercedes-Benz, é o O500RS, motorização traseira, observa-se aí que o carro tá bem bacana, essa Litorânea, é uma empresa que, do grupo, né? Ela mantém uma frota bem conservada, melhor dizendo. Tá aí o sanitário do Buscarzão. Essa é uma versão de 46 lugares, é bem confortável, tá? Pelo tamanho do carro, por um carro toco, ele tem um nível de reclinação bem legal. Já viajei nesses ônibus aí, ele é um carro que ainda se consegue trabalhar bem tranquilo. olha só o acabamento, dá buscar, né? Esses revestimentos aí são de uma qualidade muito boa, qualidade e também bonito, padrão dos tecidos. o painel de instrumentos aí, com apliques imitando madeira, um diferencial, né? O painel moderno do O500 também, eu gosto particularmente dessa configuração, a gente sabe que é uma configuração que é, tem um custo-benefício bem bacana aí pra trabalhar, aí tá o detalhe, né, meus amigos, ele é 2008, valor 120 mil, aí você começa a calcular algumas situações, né, 120 mil mais 45 mil, você pularia aí pra um G7, 48 mil, melhor dizendo, você pularia pra um G7. Dá de se avaliar algumas questões, né, questão primordial nesse caso é a seguinte, é a operação, o G7 não tem sanitário, esse aí tem, aí que tá, né, o G7, mas falta algumas coisas pra operar, por exemplo, no turismo. Mas, enfim, né, vamos lá, pessoal, é, alguns não gostam que a gente fale que os vídeos sejam longos, mas eu, eu, eu reitero que o nosso canal é pra gente tá conversando, falando sobre as máquinas, sobre a operação, tudo mais, não é um canal de venda, ano 2000, ano 2010, valor 150 mil, número, não, a proposta não é essa, se alguém tá procurando esse tipo de proposta, tá no canal errado, mas o certo, tá aí na tela, mais um G7, rapaz, só que esse é o Marco Polo Viaggio 1050, esse sim, hein, ele é ano 2014, carro muito novo, pessoal, com seis, menos de seis anos de uso, ele tá sob o chassi Mercedes-Benz, também o O500 RS, olha só, um carro bem, como que só posso dizer, bem conservado mesmo, né, bem bacana, uma configuração bem completa da, da, dessa, dessa carroceria Viaggio, aí um detalhe, a foto ficou um pouco diferente, mas enfim, né, ele possui, vamos lá, sistema de entretenimento com DVD, três monitores, geladeira, toalete, Wi-Fi, tomadas USB, são apenas 46 lugares, meus amigos, isso mesmo, ele, é um carro semileito, né, eu até não classificaria dessa forma, mas enfim, né, olha só, geladeirinha tradicional, né, ali o sanitário, é um carro realmente que tá bem novinho, aí o painel, engraçado, né, pessoal, ele tá com quase 370 mil quilômetros rodados, a gente observa esse acrílico de painel, né, aí eles começam a olhar alguns ônibus bem mais antigos, aí o acrílico tá lisinho, mas são alguns detalhes, também possui o famoso câmbio automático, tá aí o painel, é bem bonito esse volante da Mercedes-Benz, essas últimas gerações, aí você começa a analisar, investimento de 479 mil reais, aí, Piazada, aí você já começa a pensar comigo, né, 60 mil a mais, tu pega um DD, quatro patas, só que 3 anos, mais antigo, o que vocês acham? Qual que é a avaliação de vocês, comparando esses dois? Ele tá lá na região de Londrina, no norte, pioneiro, aí a gente vê mais um da mota, né, tradicional aí, eu lembro da mota, rapaz, quando ela ainda possuía diplomatas na sua frota, né, era uma empresa bem, tinha uma frota bem diversificada, mas enfim, né, sinal dos tempos aí, monopólio de Marco Polo e Mercedes-Benz na frota, esse é o paradiso geração 6, é o paradiso 1350, ou 1350, como queiram, ele é ano 2004, carro com 16 anos de uso, a gente sabe que essa empresa é uma empresa que opera linhas bem longas, aí o motorzão Mercedes-Benz, esse aí é o OM, é o 457LA, motor bem adequado aí pra operação, né, não é lá essa Brastemp, como diria o outro, mas tá dentro aí do esperado. O acesso ao veículo, né, aí aquele aplique imitando madeira, o famoso, eita, o alavancão ali, isso é uma beleza, né, Pia, é gostoso trocar marcha nesses carros aí, só no giro. Aí o revestimento das poltronas, a gente observa que tá bem surrado, né, dá uma observada no geral aí, a gente já consegue ter a noção do que é um veículo que roda diuturnamente aí durante praticamente 16 anos. o revestimento é bem bacana, aí na lateral, aquelas, entre aspas, ripas, também imitando madeira, essas versões aí, na época, a buscar, começou isso aí, a Marco Polo foi no trilho, né. Mais um detalhe do painel, já é uma das primeiras gerações aí de painel multiplex, a gente olha do lado direito ali, também é bem simples, né, esse volante aí da Mercedes, tudo eles perdem o emblema, incrivelmente, né. Enfim, olha, dá uma olhada ali no detalhe do assoalho aí, eu acho que é um valor bem legal, assim, olhando todo o contexto geral, porque é um carro imponente, né, pessoal, uma pintura bacana aí para trabalhar com 1350 aí, fazendo as viagens por Brás, viagens com a... Pessoal dos lojistas, está de bom tamanho, 125.000, 2004, ou LO por 120.000 e 2008, praticamente é a mesma motorização, esse é o O400, né, 2004 é o O400, exatamente, meus amigos, está lá na região de São Paulo, né, interior 18, é a região de Campinas, por aí. Agora, está aí a útil, se desfazendo aí de um de seus clássicos, né, meus amigos. É, só que isso aí é outro paradiso, geração 7, é o 1800DD. Esse é ano 2014 também, outro Mercedão, né, pessoal que reclama aí que eu só falo do Scania, está aí um Mercedão, é o O500RSD. Alguém me perguntou nos comentários se não seria o O500DD, O O500RSD, O O500RSDD é o veículo de 4 eixos, e o RSD é o veículo de 3 eixos, ok? Está aí o revestimento das poltronas, está bem bacana, é um carro convencional, né, eu digo convencional, porque são 66 lugares no total, tem duas geladeiras, sistema de ar-condicionado, calefação, uma coisa que eu gosto de falar, comentar com vocês, é a questão do posicionamento do sanitário na parte inferior, é muito feliz, não só a montadora, como as empresas que optam por essa configuração. Está aí você, é um local até mais privativo, não há necessidade de quem está, vamos supor, o passageiro está lá embaixo, ter que subir e percorrer todo o veículo para ir lá no, lá no final do ônibus acessar o sanitário, eu penso que é uma colocação mais democrática essa no meio do carro, na parte inferior do salão. Aí você nota bem, né, a escadaria aí, rapaz, olha, tem que tomar cuidado, pessoas de mais idade aí, até eu gosto de um comentário do Vaguinho Guitarra, um abraço aí para o nosso amigo de tanto tempo, né, busólogo aí, aquele que começou essa jornada, uma cautela aí dos operadores na questão de manobra ou velocidade em curvas, uma pessoa está descendo ali para o sanitário, né, nada difícil levar a uma queda. Aí está aí o painel, o painel de instrumentos, não, melhor dizendo, a cabine, bem ampla até, né, lugar aí para dois acompanhantes, é uma versão praticamente de turismo, mas é um carro aí que tem o básico, né, suas geladeiras e telas para exibição de filmes. Está aí, pessoal, o painel de instrumentos, interessante, que é um câmbio manual, né, e deve ser uma maravilha cambiar um carrão desses, né, aí vocês vão entrar em atrito com o pessoal lá da empresa, apenas 680 mil reais, pessoal, 2014, também na região do Rio de Janeiro, DDD21, e então a gente fica com o comentário de vocês, é bem legal, e como eu já falei, esse painel de instrumentos bem simples, a gente já observa pelo banco do motorista que esses carros aí rodam e rodam, valendo mesmo. Agora, vemos esta lindíssima, rapaz, não é fácil, praticamente só Marco Polo, né, mas é uma lindíssima versão de ser exemplar do Marco Polo Paradiso 1800 DD, esse é o geração 6. Está sobre o chassi Scania K420 versão 8x2. Olha só, pessoal, que conservação bacana dessas poltronas, né, e é um revestimento muito bonito, eu não meu ver, esses primeiros aí, primeiros, não, melhor dizendo, esses últimos G6 que vieram com esse revestimento, é um dos melhores que a Marco Polo colocou nessas versões mais recentes, né, aí em cima são 44 poltronas, aí eu digo para vocês, realmente é semi-leito, monitores de TV, sistema de DVD e som, olha só o detalhe da cabine do motorista, fabuloso, câmbio Comfort Shift, A poltrona do motorista ali me parece ser uma poltrona de buscar, mas voltando às configurações, possui sistema de califação, duas geladeiras, embaixo são 12 poltronas leito que, não sei por que cargas d'água, não foram colocados, não foi colocado foto dessas poltronas da parte inferior, tá lá no Rio Grande do Sul, região da capital gaúcha, 480 mil reais, tá aí a briga boa, né pessoal? O G6 2010, um G7 2011, a diferença de 60 mil, mas esse aqui, entre aspas, se marcar tá melhor, hein? Aí a gente fecha o, fecha a nossa pesquisa de hoje com esse exemplar, antes que alguém olhe e comente, a foto realmente deve ter sido tirada nessa data, porém, consultando a empresa, o veículo ainda está disponível para venda. E me chamou a atenção lá no cantinho a mensagem subliminar daquele monobloco, pessoal, o mercedão que tá ali, ó, fica pronta oportunidade, né? Vamos falar desse aqui, que é um Paradiso LD, na minha opinião, a versão mais feliz aí da Marco Polo são os LDs, né? Tem um bagageiro amplo e é um carro bem imponente. Esse em questão é ano e modelo 2005. Como tradicionalmente, mas melhor dizendo, né, ultimamente, só tem adquirido aí Mercedes-Benz por conta de uma concessionária, enfim, é Mercedes-Benz também O500RSD, um acabamento bem bonito também, né? Um padrão bem bacana de tecidos, ele tem apenas 42 lugares aí, é semi-leito valendo, né? É geladeira, sanitário, calefação e ar-condicionado. Olha só que interior bem clean, possui também o apoio para as pernas que todo semi-leito deve ter, né? Tem alguns aí que se dizem semi-leito, mas nem isso tem, mas vai aonde, né? Olha só a reclinação realmente bem bacana, um nível bem legal realmente do semi-leito, né? Ó, tá aí uma excelente ilustração pra quem quer saber o semi-leito é isso aí, ó. Reclina menos que isso aí, esqueça. ou a executiva convencional, é tudo, menos leito e semi-leito. No cantinho os porta-copos e pra quem não sabe aquele duto de alumínio ali no cantinho, quase no rodapé ali, junto à parede da carroceria, ali é o duto por onde percorre a água quente da calefação, ok? Aí tá o detalhe ali, me parece se aí uma porta-garrafão de água mineral, não sei, tá meio diferente isso aí. Bem, quem souber aí, por favor, me informe. Detalhe aí que eu acho interessante esses veículos com esse tipo de configuração, né? Aliás, a gente vê que tem uma divisória ali de vidro e ali, atrás daquela divisória fica a geladeira. Interessante. Olha só a cabine do motorista também bem ampla e a gente vê já o capricho dessa empresa, O... A geral que a gente observa aí bem limpinho. Tá aí o detalhe do painel do O500, olha o multiplex, bastante funções ali. Lá no fundo a gente vê o ambiente de garagem, de ônibus, né? Saudade, né, pessoal? Mas, enfim, ele tá aí na região do oeste, região de Pato Branco, no estado do Paraná, ano e modelo 2005, para diesel low driver 1550, meus amigos, com este belíssimo exemplar, terminamos aqui a nossa jornada nas 10 unidades de ônibus. Eu conto com vocês, meus amigos, nas dicas, nas correções aí, os amigos sempre nos ajudam com alguma informação relevante com relação aos veículos apresentados e sugestões dentro da nossa política que é de respeito mútuo sempre serão bem aceitas. E fica o meu grande abraço a todos e não esqueçam, divulguem, comentem, curtam o canal se quiserem, se não quiserem também, não tem problema, quero desejar a todos que seja uma semana de bênção, de vitória a todos que seus projetos se realizem e logo mais estaremos com mais novidades aqui no seu canal ônibus em trânsito.